Tem bons formadores e estão sempre disponíveis para te ajudar em qualquer coisa que precises. Os formadores são espetaculares. Não é aquele peso da escola, é mais uma família, onde os professores nos tratam quase como amigos, com todo o respeito, claro, mas são nossos amigos, além de professores e formadores. São formadores em termos de disponibilidade e acessibilidade em tudo o que precises. Os formadores são pessoas excelentes.